Qualquer coisa que desejamos pode ser criada, pois as mesmas leus que a natureza utiliza para criar uma galáxia, um planeta, um corpo humano, podem realizar nossos desejos mais profundos, procure ler, meditar e se concentrar em uma lei a cada dia da semana, um domingo, lei da potencialidade pura, reserve um momento do dia para ficar só e fazer uma meditação silenciosa, reserve um período do dia para comungar com a natureza, pratique diariamente o preceito, hoje não julgarei nada, 2 segunda-feira, lei da doação, ofereça sempre algo às pessoas com quem tiver contato, benção, agradeça as dádivas oferecidas pela vida, como a beleza da natureza e tenha abertura para continuar recebendo-as, deseje em silêncio, toda vez que entrar em contato com alguém, que tenha uma vida próspera e feliz, 3 terça-feira, lei do karma, observe sempre as escolhas que vai fazer e se pergunte, quais serão as consequências dela para mim e para os outros, peça orientação ao seu coração, ele é muito intuitivo, 4 quarta-feira, lei do mínimo esforço, aceite pessoas e fatos como se manifestarem, não se volte contra o universo lutando contra o presente, seja responsável pelas situações e não culpe ninguém, desista de impor sua opinião aos outros, tenha abertura a todos os pontos de vista e não se prenda a nenhum, 5 quinta-feira, lei da intenção e do desejo, faça uma lista de todos os seus desejos, olhe para ela antes de meditar e, também, antes de dormir e ao acordar, libere a lista de seus desejos no plano cósmico, que tem desígnios maiores para você do que possa conceber, 6 sexta-feira, lei do desapego, comprometa-se com o desapego, dê a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é, participe de tudo, mas com envolvimento distanciado, saiba que, estando disponível para aceitar a incerteza, a solução virá do próprio problema, tenha abertura para uma infinidade de escolhas, experimentando toda a magia, mistério é aventura da vida, 7 sábado, lei do propósito de vida, nutra, com amor, a divindade que habita em você, tenha consciência da temporalidade, do ser eterno, faça uma lista de seus talentos únicos e do que adora fazer, e saiba que, quando os põe a serviço da humanidade, crie abundância na sua vida e na de outras pessoas, pergunte-se diariamente, como posso servir lei a todos os dias, a lei correspondente ao dia da semana e comece a pô-la em prática, assimilando estas leis você se tornará uma pessoa muito mais preparada para lidar com a vida, dia paquichopra.